Fala galera, beleza? Aqui é o Mel, sou o canal Diversificando e hoje eu vou trazer para vocês a história de Breaking Bad. Breaking Bad é uma série de TV americana, ela retrata a vida do químico Walter Watts, um homem brilhante frustrado em dar aulas para adolescentes do ensino médio enquanto lida com um filho sofrendo de paralisia cerebral, uma esposa grávida e dívidas intermináveis. O Walter então é diagnosticado com câncer no pulmão, o que o leva a sofrer um colapso emocional e abraçar uma vida de crimes para pagar suas dívidas hospitalares e dar uma boa vida aos seus filhos após a morte. O Walter resolve produzir metanfetamina com seu ex-aluno Jesse Pickman. Breaking Bad se passa em Albuquerque, Novo México, e gira em torno das escolhas do seu protagonista, as quais o levam a uma intensa, dolorosa e inevitável transformação. Amplamente considerada como uma das melhores séries da história, ao seu final, foi um dos programas da televisão a cabo mais assistido nos Estados Unidos, recebendo inúmeros prêmios. Em 2014, entrou para o livro dos récords como o seriado mais bem avaliado de todos os tempos pela crítica. A série foi originalmente exibida pelo canal de televisão por assinatura EMC, onde estreou no dia 20 de janeiro de 2008 e, depois de cinco temporais de sucesso, teve seu último episódio transmitido no dia 29 de setembro de 2013. No Brasil, o seriado é exibido pelo canal AXN, pelo serviço de streaming Netflix e na TV aberta, e foi transmitido também pela Rede Record. O ator principal, Brian Craston, declarou numa entrevista que o termo Breaking Bad é uma gira do sul que significa que alguém derviou-se do caminho correto e passou a fazer coisas erradas. E isto aplica-se tanto a um dado momento quanto a uma vida inteira. A rede EMC, que exibiu a série em 25 de janeiro de 2008, pediu originalmente nove episódios para a primeira temporada, incluindo o episódio piloto. Mas a greve dos escritores americanos de 2007 a 2008 limitou a produção aos sete episódios existentes. Breaking Bad foi criado por Vincent Gilligan, que, por vários anos, foi roteirista da série The X-Files. Gilligan queria criar uma série em que o protagonista torna-se o antagonista. A televisão é historicamente boa em manter seus personagens em uma êxtase alto imposto de modos que shows podem durar anos ou mesmo décadas, disse ele. Quando percebi isso, o próximo passo lógico era pensar, como posso fazer um show em que a unidade fundamental é para a mudança? Ele acrescentou que seu objetivo com Walter White foi transformá-lo de estender os chips para Scarface. O conceito surgiu quando Gilligan conversou com seu colega escritor Thomas Schwartz em relação à sua taxa de desemprego atual e brincou dizendo que a solução para isso era que eles colocassem um laboratório de metafetamina na pasta de trás de um R-20 e ganhar dinheiro. Gilligan disse que antes de um final da série que foi difícil descrever o personagem Walter White, porque era muito obscuro e moralmente questionável. Vou sentir falta da série quando acabar, mas de certa forma vai ser um alívio não ter mais Walter White na minha cabeça. Gilligan mais tarde disse que a ideia para o personagem Walter intrigou tanto que ele realmente não deu muita atenção de quão bem ele iria vender. Enquanto a série progrediu, Gilligan e a equipe de roteiristas de Breaking Bad fizeram Walter cada vez mais antipático. Gilligan disse que durante a execução da série, ele vai ser um protagonista de um antagonista. Queremos fazer que as pessoas questionem por quem estão torcendo e por que. Clayton disse na quarta temporada, Eu acho que Walter descobriu que é melhor ser um perseguidor do que um perseguido. Ele está bem em seu caminho para a ruptura total. Enquanto ainda lançando o show para o estúdio, Gilligan foi inicialmente desencorajado quando soube da série Witch e sua semelhança com a premissa de Breaking Bad. Enquanto seus produtores o convenceram de que a série era diferente o suficiente ainda para ser sucedido. Mais tarde ele afirmou que não teria ido para frente com a ideia de que ele tinha conhecido sobre Witch. As versões iniciais do roteiro foram fixadas em Riverside, Califórnia. Mas por sugestão da Sony, Albuquerque foi escolhida para a localização da produção devido às suas condições financeiras favoráveis oferecidas pelo estado do Novo México. Breaking Bad custou R$ 1,5 milhões por episódio para a produção. Em julho de 2011, Vizio de Gilligan indicou que tinha a intenção de concluir Breaking Bad no final de sua quinta temporada. No início de agosto de 2011, as negociações começaram a subir um acordo a respeito da quinta e última temporada possível entre a rede MC e a Sony, a empresa de produção da série. A MC tinha proposto uma quinta temporada mais curta, de 6 a 8 episódios em vez de 13, para cortar custos, mas os produtores diminuíram. A Sony, em seguida, aproximou-se de outras redes a cabo sobre a possibilidade de pegar o show, se um acordo não ocorresse. Em 14 de agosto de 2011, a MC renovou a série para a quinta e última temporada, composta por 16 episódios. Vizio de Gilligan escolheu Bryan Craston para o papel de Walter Watts baseado no trabalho com ele em um episódio da série The X-Files, em que Gilligan trabalhou como escritor. Craston desempenhou um antissemita, com uma doença terminal. Gilligan disse que o personagem tinha de ser ao mesmo tempo repugnante e simpático, e que Bryan sozinho era o único ator que poderia fazer isso, que poderia retirar esse truque. Não teria ideia de como ele faz isso. Os funcionários da MC, que estavam inicialmente relutantes com a escolha do elenco, tendo conhecido Craston apenas como um personagem em Malcom e Demise, chamou os atores Johnny Cusack e Matthew Broderick para o papel. Quando os dois atores recusaram, os executivos foram persuadidos a lançar Craston depois de ver ele em X-Files. Craston contribuiu significativamente para a formação e desenvolvimento do personagem Walter Watts. Quando Gilligan deixou muito do passado de Walt e explicava durante o desenvolvimento da série, o ator escreveu sua própria história de fundo para o personagem. No início do show, Craston ganhou 10 libras para refletir o declínio pessoal do caráter e tinha os destaque vermelho naturais de seu cabelo tingido de marrom regular. Ele colaborou com a figurinista Carlton de El Toro em um guarda-roupa de sua maioria neutros, cores verdes e marrom para fazer o personagem branda e banal, e trabalhou com o maquilador Fred Vazuela para criar um bigode em que ele descreveu como impotente e como uma largata morta. Craston colocou elementos identificados repetidamente dentro de certas partes do roteiro em que ele discordou com a forma como o personagem foi tratado, e foi tão longe para chamar Gilligan diretamente quando ele não podia trabalhar fora desentendimentos com o roteirista do episódio. Craston disse que foi inspirado parcialmente por seu pai idoso para saber como Walter transporta-se fisicamente, que ele descreveu como um pouco curvado, não ereto, como se o peso do mundo estivesse nos ombros desse homem. Craston tem sido descrito como extremamente brincalhão em conjunto com Iron Pro, descrevendo-o como um garoto preso no corpo de um homem. Gilligan originalmente destinou para o personagem de Iron Pro, Jesse Pickman, para ser morto no final da primeira temporada em uma transação de drogas fracassada por atormentar Walter Walsh de culpa. No entanto, disse Gilligan pelo segundo episódio da temporada. Ele ficou tão impressionado com o desempenho de Aaron, que tornou-se bastante claro desde o início que seria um enorme erro colossal matar Jesse. Dona Nelson, professora de Química Orgânica na Universidade de Oklahoma, verificou o roteiro. Ela também olhou as estruturas químicas e escreveu as equações químicas que foram usadas para os aderícios. De acordo com o criador Vince Gilligan, a doutora Dona Nelson na Universidade de Oklahoma nos abordou várias temporadas para trás e disse Eu realmente gosto deste show. E se você precisar de ajuda com a Química, eu adoraria dar uma mão. Ela tem sido uma conselheira maravilhosa. Nós obtemos ajuda sempre que precisamos dela, se é Química, Engenharia Elétrica ou Física. Não há tempo inteiro um conselheiro no set, mas corremos em certas cenas para esse especialista em primeiro lugar. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostar, deixa o curtir de vocês aí. Se inscreva no canal para próximos vídeos. E se você gostar do tema desse vídeo, deixe nos comentários aí algum outro tema que eu vou fazer futuramente para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!